E aí rapazes, e aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do mentalidade esportiva. Às vezes eu penso um pouco, porque eu estou em três canais, tá? Então eu confundo os nomes, está tudo em qualquer canal aí, até o canal aqui é do meu nome também. E hoje, cara, a gente vai fazer um vídeo aqui especial às mamães, ideia do nosso amigo e irmão aí, Maicon. Bom, e amanhã é dia das mães, então aqui um beijo para minha mãe, Dona Ana Maria, que é uma baixinha danada, que pega no meu pé pra caramba, mas me ajuda muito. Eu só tenho a agradecer a ela, amo muito a minha mãe. E, desde quando a gente tem os nossos arrancar-rabos, mas faz parte, né? É assim que a gente mostra aí também que ela demonstra amor aí pra gente. Então, a gente vai fazer um vídeo sobre atletas. Atletas, nós vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre esporte feminino. Não esporte feminino hoje em si, mas grandes atletas que marcaram a época. Esse vídeo aqui, ele também vai ser colocado lá no meu canal. O Ender tá feliz aí, tá rindo. O Ender, você falou que eu boto muita mão no rosto. Você tá botando mão no rosto mais do que eu, rapaz. É, maneiro. Vamos lá, continuando aqui. Aí, nós vamos falar os nomes. E, assim, quando coincidir, o Michael, vamos supor, o Michael vai lá e vai falar da dele. Aí, se é uma que tá aqui na minha, a gente vai falar junto. A ideia é fazer uma homenagem a vocês. Mas, também, a ideia é que não fique só nesse vídeo de hoje, porque amanhã é dia das mães. A gente tem que se cobrar e fazer mais vídeos pra vocês, mulheres. Sobre o esporte feminino, porque se o masculino, por exemplo, no Brasil, o esporte em geral, luta com tanta dificuldade. Até mesmo o futebol luta. São poucos clubes que estão surfando numa onda aí, né? Pouquíssimos mesmo. Imagina os outros esportes masculinos. Imagina ainda mais os femininos. Então, a gente tem que abrir o espaço aqui pra estar falando de vocês. Porque, sem vocês, mulheres, não tem esporte. O esporte não tem a mesma graça. Beleza? Passando a bola aqui. Sacando. Dando aquele passe pra eles continuarem aí a abertura deles. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo. Primeiramente, queria mandar um abraço bem carinhoso pra todas as mamães do nosso país. Pra todo mundo. Inclusive pra mim. Principalmente. Dona Sandra. Beijo, mãe. Te amo. Muito. E que falar, como o Juliano disse, falar sobre as mulheres no esporte tem, precisa ser comum, né? Tem que ser um hábito comum. Tem que existir. Assim como falamos do masculino. E independente da data, dia das mães, independente de qualquer coisa. Tem que ser falado, tem que ser comentado. Tem que ser discutido. Tem que brigar por direitos. E é isso aí. Boa tarde, galera. Boa tarde pra todos. Vindo aqui primeiro pra desejar um feliz dia das mães, né? Pra todas as mamães aí que estão assistindo. Especialmente pra minha, né? A Ana Maria, né? Que eu amo muito. Que é o mesmo nome da mãe do Juliano, mas não é a mesma mãe. São pessoas diferentes. Então, um beijo grande pra vocês. E isso é uma pequena homenagem, né? Perto do que vocês merecem. Tá bom? Em relação aí aos grandes nomes, quem vai começar? Eu começo. Como é que é? Pode começar, Maicon. Pode começar. Quer começar, Wendel? Vocês citam umas duas aí, depois o Wendel. Vamos... Vamos... Ao invés de a gente citar uma lista grande, né? A gente cita um nome, aí o outro cita outro. A gente fala um pouquinho. Cita o nome aí, Wendel. Olha, eu vou começar com a Marta, né? Não dá pra não deixar de falar... Não dá pra não falar dela, né? Ficou confuso. Por seis vezes melhor do mundo. A maior artilheira da história da seleção brasileira. Masculino, feminino. Superando até o Pelé. A rainha do futebol. Joga muito. Crack, crack, crack. Abençoada. É. É o... A Marta é... Olha que, assim... Eu sou, assim, um... Um superfã do Lionel Messi, né? Mas eu acho que a pessoa na história... Na história do futebol, entre homens e mulheres, o ser humano que mais jogou futebol, pra mim, é a Marta. A Marta é surreal. A Marta é surreal. 14 anos, a Marta já tava na seleção brasileira. O Vasco trouxe ela lá de dois e acho. E ela tem outras coisas, né, cara? Ela gosta muito, além do esporte que ela ama, ela luta pelas outras jogadoras também. Tudo que você falou aí, colocando... Acho que é legal a gente colocar o lado humano também. Ela é uma pessoa que hoje tem um abrigo pra... Pros animais, assim, pra cachorros lá na cidade. Que ela cansou de ver os bichinhos, assim, sendo largados na rua. Ela conta que quando ela tava lá no Chile, ela via os cachorros andando, assim, que ela via indo no ônibus treinar. Ela virava o rosto pro outro lado e chorava pra ninguém ver que ela tava chorando. Então, além de tudo, isso pra mim conta... É um ser humano fantástico. Muito simples, né? Muito humilde também. Sim. Sim. Grande jogadora, né? Eu vou citar uma aqui. Eu escolhi ela pra ser a primeira. E já vou explicar o porquê. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo. Billie Jean King. É isso? Juliano, pode me ajudar? É isso aí. Billie Jean King. É isso aí. É um americano. Por que eu escolhi ela? Ela, nos anos 70, ela já lutava pela igualdade de gênero, né? Então, assim, você vê, 50 anos atrás, ela já lutava por isso. Hoje, as pessoas, as mulheres que lutam por isso, né? Já sofrem um grande preconceito, uma grande pressão. Imagine naquela época, né? E ela era um grande esportista, né? Ganhou 12 Grandes Lãs, que é um número altíssimo. E ela já tinha essa luta, né? Então, por isso que ela foi a minha primeira homenageada, vamos dizer assim. Show! Aí, assim, galera, a gente vai fazer desse jeito. Eu também coloquei a Billie Jean King aqui. Tudo que o Marco falou. Sensacional é isso aí. E ela ganhou 12 no Simples, mas ela tem 39 Grandes Lãs, contando duplas missas, duplas, e também contando o Simples. Foi graças a ela que surgiu a WTA, que é o respectivo... É o ATP, Associação de Tênis Profissionais. Mas a WTA é a que trabalha ali com o tênis feminino. Então, e o complexo lá de tênis, né? No S-Open lá, também leva o nome dela. É uma mulher sensacional. Agora, o Andrew falou, eu comentei, comentei do Marco. Então, eu vou colocar... Eu vou falar duas seguidas aqui, porque quando a gente fala de uma, a gente fala da outra, que marcaram a minha adolescência ali, e infância, que é a Paula e a Hortência, porque foram duas mulheres sensacionais no esporte, no basquete, o basquete feminino. Foi um milagre surgir, vamos dizer assim, dois Messi ou dois Pelés, ou para ninguém ficar chateado também, tá? Dois Cristianos Ronaldos. Estou querendo fazer essa comparação, porque, para mim, elas estão no nível desses caras para lá. Surgiram duas monstras, duas rainhas, duas lendas ao mesmo tempo, contemporâneas. E elas fizeram... O Brasil foi campeão dentro de Havana, contra a seleção de Cuba. No PAN, que antes era muito mais importante, não que agora não seja, mas ele era muito mais importante dentro do esporte mundial do que agora. Aí eu não esqueço do Fidel Castro ir entregar a medalha, assim, quando ele chegou tanto na palca quanto na Hortência, ele fazia assim, como quem diz para você, eu não vou lá não, você acabou com o meu time. E assim, foram campeãs do mundo, foram vice-campeãs olímpicas em Atlanta, perdendo apenas para a seleção americana na final. E para ter uma ideia, galera, do que significa isso, aquela seleção americana, a seleção americana de basquete feminino, eles não perdem um jogo, se eu não me... Se eu posso estar me equivocando aqui, mas aí vocês me corrijam aí no comentário, que eu estou falando de cabeça. A seleção americana feminina não perde um jogo desde esse Mundial de... Acho que desde 94, cara. A seleção é o esporte coletivo que tem uma longevidade de visibilidade. É um surreal. E elas bateram de frente. Sou muito fã das duas. Eu também... Foi o que eu fiz. Fez eu gostar de basquete, Elton. Comecei a gostar do basquete ali. Eram sempre as duas. Um nível excelente. Excelente. Igual você falou, as duas surgirem na mesma época, fantástico. O nível delas. Aí depois ainda surgiu, para não deixar passar, a Janete, que levou ao Brasil a medalha de bronze olímpica. Como conseguiram aquilo? Não sei. Um milagre. Porque o basquetebol feminino aqui no Brasil, capenga, está melhor agora, porque o ARBB evoluiu. Então, o basquetebol feminino, eles estão também dando suporte para o basquetebol feminino. Maravilhoso o basquete. E as duas estão no Roda Fama, né? Sim. Estão vendo a modalidade de basquete. Boa. notícia também a Fabiana Oliveira, né? Líbero. Ela ganhou 16 títulos pela seleção, bicampeã olímpica. Para muitos, a maior líbero da história da seleção, do mundo. Comentarista da Globo, até pouco tempo, se não me engano. Enfim, não dá para não citar ela, na minha opinião. Claro. No vôlei, há muitas jogadoras excelentes, né? Eu notei aqui, depois eu até falo. E vou falar um aqui, Steffen Graf, uma alemã erradicada nos Estados Unidos. Ela é a única atleta ganhar o Gold Slam, que é ganhar todos os Grand Slam, e as Olimpíadas no mesmo ano. Nenhum atleta conseguiu, tanto feminino como masculino. Apenas ela. Então, é um feito extraordinário. Sim, 22, 22, 23 Grand Slam na carreira. Eu acho que são 22. Eu também coloquei ela aqui. E a casada com um dos maiores... Ela, ele, eu sou fã dele, do André Agassi, mas, mesmo o Agassi sendo do nível que foi, e a Steffen Graf, ainda comparando, é a melhor tenista da casa. Sim. E os filhos vão jogar muito, se eles quiserem. Não, é assim, você vê que é um absurdo, você ganha quatro Grand Slam no mesmo ano e a Olimpíadas. Você vê o nível que a gente tem, né, Marco, de jogadores aí, a gente viu tantos jogadores. Vamos falar os de agora, que talvez sejam os três melhores da história. Federer, Nadal e Jopo, os três, eles não conseguiram isso. Eles não conseguiram. E provavelmente não conseguirão. Exatamente. Aí alguém vai falar assim, não, mas é claro, os três estão lá, e aí um tira o título do outro, e ela não tinha rivais. O cabissudo, que vou falar um negócio desse, aí você vai lá, dá uma estudada, olha quem jogava lá na época, lá em 88, tá? Olha a quantidade de tenistas fantásticas que tinham naquela época lá, tá? Tá bom? Desculpa aí o desabafo, mas é que a gente também estuda para fazer os vídeos, né? E a gente estuda para fazer os vídeos, eu estudo futebol há muitos anos, o Michael também, a gente estuda outros esportes, então a gente não caiu de paraquedas aqui, não. Sim, sim. Só para... Pode me andar uma aí, Sua aí. Só para falar aqui, quem acompanhou a gente até aqui, para deixar aquele like maroto, para se inscrever no canal, para compartilhar e comentar, dando aquela sugestão legal. Valeu. Gostei do termo aí, o like maroto. Boa. Não, vou citar aqui a Rafaela Silva, campeã olímpica, judô, campeã mundial, moradora de comunidade, infelizmente, ela caiu no doping, recentemente, mas força para ela, uma grande atleta, está marcada na nossa história. Sim, o lance do doping é papo para outro vídeo, né? Mas, claro, ela merece toda a reverência também, enquanto atleta. O Maicon tinha falado aí. Gente, só falando outra coisa, não dá para a gente citar todas as mulheres, até porque é impossível. Então, nós vamos fazer um vídeo citando algumas, e muitas das principais não vão estar nesse vídeo aqui. Por quê? Porque também não vai ser só esse vídeo que vai ser do esporte feminino, de atleta feminino. Vão ter outras. Então, a nossa ideia é citar algumas até que mexeram com a gente, e outras que a gente sabe que historicamente também abalaram as estruturas. Eu estou optando em falar mais das que eu vi aqui, porque, né? Eu vou citar duas. Cara, eu vou citar logo quatro, que aí eu emendo que... Eu vou citar logo quatro que a Regla Torres e a... e a... Mireia Luiz no vôlei cubano na década de 90, campeãs de tudo, a máquina de jogar voleibol, a Regla Torres é a melhor, jogadora de vôlei do século pela Federação Internacional de Vôleibol. E a Walsh e May no vôlei de praia também, essa dupla americana que simplesmente mostrou ao mundo como jogar vôlei. Tiveram pouquíssimas derrotas na carreira. É isso aí. É... Eu vou citar aqui uma ginasta que eu acho que não pode deixar de citar, que é a Nádia Comanet, né? Comanet. Ela, com 14 anos, já entrou pra história e ela foi a única a tirar um 10, foi a primeira a tirar um 10, né? Que é... É quase impossível, né? Geralmente, tira um décimo, dois décimos e ela foi a primeira e ela ganhou cinco ouros olímpicos só há pouquinho, né? Na ginástica. É pouquinho demais. Fantástica. Ela não tem como falar da ginástica e não falar dela. Não, não tem. Tá emendando aqui, você falou em ginástica, falar também da Daiane do Santos, né? Sim. Da Liela Hipólito. Da Liela Hipólito, exatamente. A Daiane do Santos tem até o movimento que é do nome dela, não é isso? Acho que é do Santos, acho que tem lá. Sim, tem, tem o movimento. Tem o movimento também, agora me ocorreu aqui também citar a moça que eu sigo ela no Instagram que também foi uma ótima ginástica que sofreu um acidente ficou sem os movimentos. Gente, que pena, eu lembrei agora eu queria falar esqueci o nome mas aí na descrição do vídeo a gente coloca e você vê ela treinando todo dia ela tá voltando assim a mexer com os músculos é coisa linda, galera, é coisa linda. assim, tá a minha parte aqui, eu separei uma lista com 38 nomes e aproveitando que a galera tá aqui mas impossível a gente falar todos então assim na minha parte eu queria citar várias outras mas vou parar por aqui porque se não pode falar, André. Não, eu só vou citar mais uma é o nome de uma lutadora Amanda Nunes a única campeã brasileira do peso galo e pena na UFC recentemente até desbancando grandes nomes enfim só pra deixar registrado. Vou citar umas aqui mas só vou citar não vou nem explicar tem umas que vocês já até sabem Sereno Williams fantástica, né? A outra aqui é Danica Petki que foi a única mulher a ganhar uma corrida de Fórmula 1 no esporte que então é mais masculino ainda não tinha como não citar e uma cena a maior imagem brasileira não tem como também citar campeão olímpica, né? e uma cena muito emblemática de uma mulher numa Olimpíadas que eu acho que mostra a força da mulher a competência a força de vontade mesmo ela dando depoimento que não sabia nem o que estava fazendo é a da Gabriela Anderson que é aquela atleta de maratona que chega cambaleando na linha de chegada pois até ali as mulheres não podiam competir em provas longas acima de 1500 então é essa imagem emblemática para mostrar toda a força da mulher essa imagem aí Michael foi quando eu comecei a acompanhar eu acho que eu cheguei até a comentar isso em algum vídeo nosso aqui essa imagem foi uma das imagens que talvez me fez saber com 7 8 anos de idade que eu amava o esporte foi ver ela chegando porque eu me lembro dessas olimpíadas isso foi duas coisas foram não essa olimpíada isso mas essa foi o que foi mais falado nessas olimpíadas além do lógico na época teve o boicote na olimpíada de Moscou em 80 que eu tenho flashbacks dessa olimpíada porque eu gosto tanto de esporte uma das minhas primeiras lembranças eu tinha 3 para 4 anos eu lembro do Sinho Misha chorando na abertura assim eu lembro disso e lembro dela da Gabriela Anderson aí chegando arrastando e eu fiquei olhando assim caraca nossa que legal eu tive assim a noção lógico eu não tinha a noção da grandiosidade da coisa mas eu tinha a noção do esforço dela lógico daquilo ali cara acho que muito de eu ser professor de educação física se deve muito a esse momento aí também é uma cena que você vê hoje e te emociona ainda né cara eu chorei cara quando a maior imagem ganhou a medalha de ouro eu chorei eu chorei algumas vezes no esporte esse dia eu chorei porque na hora que ela ganhou a emoção dela eu não segurei deixei rolar chorei e até porque a gente sabe que no mundo a mulher igual você já falou para chegar a esse nível ela tem que lutar muito mais do que o homem porque tem muito preconceito no Brasil então nem se fala né num esporte igual da Marroche que não tem incentivo para a mulher então muito menos né então é uma vitória da superação mesmo é coisa de se emocionar mais alguma coisa ainda não por mim então encerra então encerra esse canal Maroto bom mais uma vez obrigado por assistir por nos acompanhar a gente é muito grato a vocês obrigado mães de todo o Brasil obrigado a minha mãe obrigado por tudo valeu rapaziada obrigado valeu mulherada presente valeu mulherada isso aí boa exatamente tamo junto abraço valeu abraço abraço Obrigado.